Oi galerinha, boa noite, tudo bem? Então, a gente só tá aqui passando pra dizer que mesmo esse momento de pandemia, onde as famílias estão isoladas, estão um pouquinho tristes, a gente queria trazer um pouquinho de alegria nos três aninhos do Miguel. É uma festinha simples, gostaríamos de estar com familiares, com amigos, comemorando essa data tão importante para nós. Mas, infelizmente, ainda não é possível. Mas, assim que ficar tudo bem, a gente vai se reencontrar, dar aquele abraço e transmitir mais alegria do que essa noite está nos proporcionando. Eu espero que vocês gostem e não esqueçam, dão uma curtida, deixem seu like e se inscrevam, tá? Beijo! Tchau! 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 Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos querida. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos querida. É big, é big, é big, é big, é big, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Deus te ama, Deus foi, amém! Parabéns! Parabéns! Quantos aninhos que o Miguel está fazendo? Fala três O que é isso? O que é isso? O que é isso? Abre Abre, abre lá O que é isso? O que é isso? Deixa a mamãe abrir O que é isso? Olha o grandão Quem foi que deu esse grandão? Isso Pá 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 Eu vou fazer! Abre! Abre o assim, Marissa! Pra ele! Que brilho demais! Que brilho demais! Bem bonita! Que brilho! Que brilho! Que brilho! Que cabeça! Que brilho! Que brilho! Que brilho! Que brilho! Que brilho! Que brilho! Isso! Cadê o Miguel? Cadê o Miguel? Cadê o Miguel, gente? Como é que é isso? Vai lá pegar o outro! Vai lá! Ajuda o outro pra te ajudar! Vai lá! Imagina ele tirar um presente! Grandão! Grandão? Quem deu? Eita! 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 Vai, Rússia! Ajuda ele! Passa outra pista! Miguel, passa outra pista! Faz tempo! Ah! Vira papai! Vira papai! Vira ele! Vira ele! Vira papai! Ajuda ele! Vira ele! Então deixa eu ver! Oh! Papai vai ajudar! Papai vai ajudar! Vim papai! Papai vai ajudar! Papai vai ajudar! Melhor! Vim papai! Vim papai vai ajudar! O que é isso? Vim papai! Vim papai! Vimワau! saltar o papai! o que é isso? Qual isso já? Como é que você vai abrir? Aqui? Vem, filho. O que você que deu para o meu filho? O que você que deu para o meu filho? O que você que deu para o meu filho? Uau! Carro, que 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 isso, papai? Você gostou? Como é que ele fala para o papai? Como é que ele fala para o papai? Dá um abraço nele. Então dá um abraço no papai primeiro, tá? Cadê o meu? Cadê o meu filho? Ah! Cadê o meu filho? Cadê o meu filho? Eu não! O meu filho é papai! Um brilhado. Atos. Que medalha. Amém. Amém. Um brilhado, um bolo, a vovó, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti